Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Márcio Marques, eu sou técnico afinador de pianos. Estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre esse maravilhoso instrumento tão complexo, que é o piano acústico. Primeiramente, queria agradecer o honroso convite da E.S. Infelder, juntamente com a E.S. Infelder Educacional, e também da Acaim, por a gente estar participando desse congresso. Já estive pessoalmente em São Paulo, e hoje estamos nessa nova fase fazendo online. Um grande abraço, Valéria. Então, vamos lá. Eu vou dividir em quatro partes, mas vou dar ênfase para a afinação do piano. O piano tem mais de 5 mil peças, então não dá para a gente falar de todas elas. Então, a gente vai dividir em quatro partes para entender um pouquinho mais da parte estrutural. A primeira delas é o elemento acústico, conhecido também como tabo harmônica. Nada mais é do que uma caixa de ressonância que amplifica o som produzido pela corda. Se você esticar uma corda de um ponto A a um ponto B e tocar ela no ar solta, você vai ouvir um barulho muito fraco, como se fosse uma guitarra sem estar eletrificada, sem estar amplificada e ligada. Diferente de um violão, por exemplo, que tem a caixa acústica. Então, é para isso que serve a tábua harmônica de um piano. Todo ele é uma caixa de ressonância e essa tábua é muito complexa. Ela tem 9 milímetros aproximadamente de espessura e ela tem uma curvatura chamada coroamento. Esse coroamento é o que dá a pressão nas cordas do piano. Aliás, as cordas do piano fazem a pressão na tábua harmônica juntamente com o cavalete e isso amplifica o som. Ele tem essa pressão. O piano nada mais é do que uma mola, praticamente. São mais de 230 cordas pressionando essa tábua harmônica. Então, a pressão total dele com as cordas esticadas varia entre 19 a 20 toneladas de pressão. Cada corda entre 70 e 90 quilos é a força que tem cada uma. Esse elemento acústico, a tábua harmônica, tem que ser feito com uma madeira própria para ele que propaga bastante o som. Antigamente usava-se muito o pinho, o pinho do Paraná, que é a araucária. Hoje é usado espruce, abeto, algumas madeiras normalmente importadas de excelente qualidade. Nós estamos aqui hoje com o modelo E110 da E-Senfelder, onde é usada essa tábua harmônica de espruce. A outra coisa que a gente vai falar um pouquinho hoje é sobre o mecanismo. Mecanismo e teclado. Esse sim, são mais de 5 mil peças no mecanismo. Entre martelos, teclas e todos os eixos e molas que tem, todos os componentes. Então, o que é um mecanismo? É a tocabilidade do piano. A parte de tocabilidade, o mecanismo é responsável por isso. A gente tem que fazer regulagem no piano periodicamente. Normalmente em escolas a gente faz a cada 5 anos uma lubrificação. Mas isso não quer dizer que não vai ter problema nesse meio tempo, né? Porque o piano nas escolas é usado constantemente. Então, cada visita técnica sempre é bom dar uma revisadinha também. Bom, são 88 teclas a maioria dos pianos. Também são feitas as calibragens e todas as regulagens. A outra parte é a entonação, chamada também de voicing. O que que seria? É a regulagem do timbre do piano. Vocês podem notar que tem alguns pianos que quando a gente toca ele tem um timbre mais áspero, né? Mas outros mais aveludados, os sons são mais doces, né? Isso tudo é feito pelo voicing, né? Que é a entonação. Eu trouxe até aqui um martelo solto. Essa entonação é feita na parte de feltro do martelo. A gente pega um entonador, que nada mais é do que um agulhador. E aqui a gente vai afofar para deixar ele mais macio, com o som mais aveludado. Ou a gente passa um líquido próprio também, para deixar ele com um timbre mais brilhante. Normalmente, nós como técnicos, desaconselhamos fazer entonação no piano. Ele já vem pré-entonado de fábrica. E quando a marteleira é de qualidade, é um feltro de qualidade. O Essenfelder, por exemplo, a marteleira é FFW. Ele já vem pré-entonado. Então, é uma ou outra correção que tem que ser feita, né? Às vezes a gente chega na escola e o professor fala Ah, eu quero trocar, está muito estridente. Toda a marteleira dele. É muito difícil fazer esse acerto. Uma vez que você passou o líquido, ou uma vez que você agulhou, é quase impossível voltar atrás. Então, é melhor deixar o piano na originalidade dele. Quando muito, quando ele é muito usado, muito desgastado, pode ser feita a troca da marteleira também. E a afinação? A afinação consiste em quê? Bom, vamos lá. Por que um piano desafina? Como eu falei, ele é uma mola em constante pressão. A mudança de temperatura faz a tábua encolher e crescer em pequenas proporções. Então, o que acontece? Aqui, como está com o mecanismo montado, vocês não vão conseguir ver o cavalete. Mas as cordas estão pressionando, ali embaixo, esse cavalete. E com a mudança de temperatura, o aço, a madeira, a tábua harmônica trabalha. Então, ele vai desafinar mesmo sem uso. Essa é uma das curiosidades. Tocando ou não, o piano desafina. Outra coisa que desafina também é o ataque do martelo. Cada vez que ele bate na corda, ele está empurrando a corda, fazendo uma massagem na corda. Então, isso também dilata levemente o aço. E isso faz com que o piano desafine. Logicamente, com um período de tempo até razoavelmente grande. Não é tocando uma música que vai se desafinar um piano. Até porque as cordas são tensionadas com muita pressão. Algumas ferramentas de regulagem. Eu vou até pedir para o nosso grande cameraman, o Fernando, mostrar para vocês. É bem complexo regular um piano. São várias ferramentas. A gente colocou em algumas fotos. Mas tem muito mais do que isso. Isso é para uma regulagem básica. Está na tela ali já. Essa é a regulagem básica que eu ando, inclusive, com a minha maletinha aqui. Parece uma maletinha de médico. Que é o kit de primeiros socorros. Então, a gente chega na escola. Basicamente, essa maletinha me supri no que eu preciso. Claro que a gente tem ferramentas complexas. São duas caixas de ferramentas e peças que a gente anda também. E tem muita coisa. Feltro. Tem desde chave de fenda a um alicate de torção. Isso aqui é específico para piano. Tem bastante coisa para a gente trabalhar. Uma coisa também que é bom salientar. Não existe dois pianos com sons idênticos. Cada peça, cada árvore, cada taba harmônica cortada é uma peça única. Claro que existem essas pré-regulagens que a gente faz. Vem de fábrica e o técnico, quando recebe, também faz a entrega técnica. Para deixar ele estabilizado. Mas idêntico, não existem dois pianos. Outra curiosidade que eu falei, o piano não desafina. Aliás, o piano desafina mesmo sem uso. Eu fiz até uma colinha aqui para não atrapalhar e estou me atrapalhando aqui. E uma curiosidade. Do ponto de vista estritamente científico, nenhum piano permanece 24 horas afinado. Isso, claro. Se você for pegar um aparelho e fazer uma medição. De quanto em quanto tempo é bom afinar o piano? Depende. Em shows, teatros, a cada apresentação. Uso residencial. O ideal indicado pelas fábricas são de seis em seis meses. Quando não tem uso algum, está lá parado, encostado, no mínimo uma vez ao ano. Justamente para ele não perder a pressão e não perder o diapasão. Eu já vou falar sobre o diapasão também. Escolas de música. Nós recomendamos fazer de três a quatro vezes ao ano as afinações. Aí às vezes me perguntam, Marcio, mas é caro afinar o piano? Afinar o piano, manter o piano em dia não é caro. O problema é assim, a gente viaja o Brasil todo. Vocês podem ver que eu sempre estou falando no plural, a gente. É porque eu estou com a doutora Piano aqui também escondidinha nos bastidores. Além de toda a equipe maravilhosa nossa. Então, eu sempre falo no plural. A gente, porque ela me ajuda tanto em regulagem quanto até carregar piano. Ela carrega o piano comigo nesse Brasil a fora. Então, a gente chega nas escolas de música e fala. É caro. Só que assim, às vezes a escola não faz a manutenção periódica. E como tudo, vai, 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 como é que eu posso falar? Ajuda aí, doutora. Acumulando. Vai acumulando serviços. Se você não afina a cada três meses na escola, ou a cada quatro que seja, ele vai perdendo o diapasão, vai caindo o tom. E aí, quando o afinador vai, possivelmente tem que fazer duas afinações para subir novamente e deixar no diapasão. Também acontece, por exemplo, de ficar muito tempo sem fazer uma regulagem. Três insetos são inimigos do piano. Traças, cupim e ratos. É muito comum entrar rato, cupim e traça em piano. E danifica bastante realmente o mecanismo, né? O rato, inclusive, faz um estrago que fica sequela às vezes para o resto da vida. Mesmo que você troque em cordonamento, fica ali marcado cavalete. Então, por isso que tem que cuidar, né? O técnico indo uma vez por ano, no mínimo, faz-se a manutenção, faz-se a afinação. Não é caro por isso, se você fizer periodicamente. E também a gente faz uma vacina, né? A gente passa esses produtos próprios para evitar essa entrada de insetos. Bom, ferramentas para afinar o piano. Vou pedir para o Alan me ajudar aqui. É muito simples. As ferramentas são próprias para afinação. Nada mais é do que um feltro, um feltro para isolamento, que é exatamente esse aqui. Eu coloco entre as cordas para afinar uma de cada vez. Nesse caso, eu afino sempre as do meio. E depois eu vou tirando o feltro e vou afinando as laterais, para não confundir o som. Cunhas de borracha, para essa parte dos graves. E essa palheta que a gente usa, como aqui o martelo fica muito próximo ao cavalete, não cabe o feltro. Então, a gente usa essa palheta para isolar aqui uma corda da outra. Afino a primeira da esquerda. Depois, as duas, a do meio e da esquerda, que já está afinada. E depois tiro e afino a terceira corda. Chave de afinar. É uma chave sextavada. Essa aqui é uma chave profissional. A gente comprou com vários bocais e alongadores para piano de cauda também, que é mais comprida. Coloca-se a chave na cravelha. Normalmente, nessa posição. Um pouquinho a mais aqui para a direita. Quase 45 graus. E o ideal, eu não vou afinar agora, mas o ideal é afinar o piano em pé. Por dois motivos, basicamente. Primeiro, que a gente ouve melhor o som. A acústica dele vem de todos os lados. Então, você consegue ouvir melhor o que você está tocando. E a outra coisa é, você não força a cravelha. Você não faz uma manobra de, por exemplo, engatar a marcha de carro. A gente não pode fazer isso. A gente não pode forçar a cravelha para baixo e para cima. A cravelha se gira. Direita e esquerda. E também é muito sutil. Esse giro é muito sutil. É só um toquinho. Não precisa girar, porque ela já está afinada. São corretões. E a principal ferramenta é o diapasão. Esse que eu tenho aqui é o Lá. Existe o diapasão em Dó também. Esse aqui é o Lá 440. Lá em 1939, começaram a usar esse padrão de diapasão. Bom, aonde eu aprendi a afinar piano? No YouTube? Não. Eu fiz um curso na Eisenfelder, na década de 90. Meu avô... Isso vem de longa história, né? Eu sou a quarta geração de afinadores. E meu filho hoje também é afinador, é a quinta. Eu aprendi na Eisenfelder, na década de 90. Fiz o curso. Meu avô era representante da marca. E foi ali que eu aprendi a trabalhar com afinação. Porém, quando eu saí para afinar piano, faltava a parte técnica. Então, são duas profissões em uma. Técnico e afinador. Para você não precisar levar um técnico junto, eu tive que fazer as duas, justamente porque eu ia fazer muitas viagens e precisava me virar sozinho. Então, a gente aprendeu toda a parte técnica, toda a parte de afinação. Foi um curso de aproximadamente um ano. E de lá para cá, a gente vem sempre aprendendo, fazendo cursos, seminários. Década de 90 também. Final da década de 90, eu fiz um curso na Fritz Doberts, em São Paulo. Em 2000 e pouco, 2005, eu fiz um seminário também na Yamaha do Brasil. Então, a gente está sempre procurando se aperfeiçoar, né? Clientes, a gente tem muitos, né? A gente tem hoje um cadastro de mais de 4.500 clientes cadastrados por esse Brasil afora. Então, a gente tem muitas experiências quanto justamente como fica um piano sem afinar, como fica um piano quando é mal afinado. Como eu mostrei aqui, se o técnico usa uma ferramenta não apropriada, ele pode danificar um jogo de cravelhas. E é muito caro, né? A troca de um jogo de cravelhas e do cepo do piano também. A cravelha, o que que é? Vamos lá, Anderson, por gentileza. Cravelha nada mais é do que isso aqui que vocês estão vendo. É a pontinha dela. Ela é isso aqui, ó. Essa é a cravelha, é a pontinha dela. Ou seja, vocês estão vendo daqui pra cima. Toda essa parte de rosca fica dentro do cepo do piano. O cepo do piano fica atrás da chapa. Essa chapa de ferro fundido. Muita gente confunde. Fala, ah, meu piano, o cepo é de bronze. Não existe isso. O cepo é sempre uma madeira. Isso aqui é uma chapa de ferro fundido. O cepo fica atrás. Fernando, acho que tem uma foto do cepo com a cravelha. Uma ilustração ali pra vocês entenderem a pressão que é uma corda esticada ali em 440 hertz. É isso aí que vocês estão vendo. É uma madeira especial com uma cola especial também, pra não interferir. E a pontinha que a gente vê pra fora é ali que a gente usa a chave pra fazer a afinação. Bom, a afinação é ela que faz as notas surgirem, na verdade, né? Porque, por exemplo, me perguntam como que às vezes um excelente pianista profissional, por que que ele não afina o seu próprio piano? É porque as 12 notas não cabem perfeitamente dentro de uma oitava. Então é preciso dar aquela ajeitadinha, aquela pequena correção, aquele temperamento, né? E aí que entra o técnico afinador. Você pega de lá a lá e você tem que dividir aquilo tudo ali no centro em partes iguais. Por isso que cada afinador usa, às vezes, uma técnica diferente. Todas elas têm que ter aproximadamente os mesmos hertz de divisão. Eu, por exemplo, aprendi na Eisenfelder a afinar em terças, quartas, quintas e sextas. Ainda assim eu faço outras conferências também. Essa escala também, acho que tem uma ilustração, uma foto... Algumas são descendentes, outras são ascendentes. Isso, essa aí mesmo. Vou dar um exemplo aqui só de como que se afina dois Lás, o Lá central. Essa aqui já está afinada em 440. Eu vou desafinar esse aqui para vocês verem. Esse lá está afinado, 440. E esse está desafinado. Na nossa escala eu não vou afiná-lo. Eu pego esse Mi, uma quarta. E faço uma quarta descendente. O que é a descendente? Eu já explico. Eu cheguei essa quarta e deixei um, a gente chama um pelinho. Deixei uma mínima vibração para baixo. Ela é descendente. Aí agora eu pego esse lá que está desafinado, com esse Mi e faço uma quinta ascendente. Fechou a oitava. Entendeu? Então eu não faço a oitava aqui de Lá a Lá. Eu uso divisão de quarta e quinta para afinar uma oitava. Depois tem divisão de terças, né? Quando esse Fá está afinado, a gente faz essa terça. Então aqui que é o segredo da afinação. É esse temperamento que cada afinador tem uma técnica diferente. Depois de feito isso, aí sim, tanto para a direita quanto para a esquerda, é só oitavar e fazer as conferências, né? Oitavô confere com quarta, confere com quinta e terça. Falando assim, parece fácil. Mas eu me lembro que eu... Porque eu já tinha a experiência com o meu avô, né? Que tinha loja e era afinador de piano. Isso em Apucarana. E ele falou, meu filho, você quer aprender a fazer a afinação de piano? Eu falei, quero. Aí que ele conseguiu o estágio quando eu vim para a fábrica. E achando que eu era o bam, bam, bam. Não, meu avô é afinador, eu já fiz uns testes aqui. E quando eu cheguei na fábrica que eu fiz a primeira escala, o técnico falou, está tudo errado, está tudo fora. Você tem que ouvir o inaudível. Eu falava, mas como assim? É justamente o que ninguém ouve que o afinador tem que ouvir. Você faz uma oitava e às vezes tem uma leve onda. 90%, 95% das pessoas, eu diria, não escutam essa onda. E a gente tem que aprender a escutar essa onda. Inclusive, um dos maiores inimigos do piano chama-se batimento falso. Que é quando uma corda, por exemplo, vem com um problema, vem com um amassadinho. Você afina, afina, afina e ela fica lá com aquela onda. E o problema não é a afinação, é o batimento falso. Isso tudo, logicamente, com o passar dos anos, a gente vai pegando essas manhas, esses macetes. Mas é um grande inimigo nosso aí, o batimento falso. Principalmente em pianos menores, é onde mais aparece. Em pianos grandes é bem mais agradável. Tanto ouvir, quanto tocar e quanto afinar também. Outro, não diria inimigo, mas outra coisa, outra dica que eu dou para as escolas de música, e até para clientes também, é na hora que o afinador chega na sua casa, procurar manter o máximo de silêncio. Às vezes a gente vai afinar o piano na casa, tem lá uma TV ligada, um aspirador ligado, é impossível afinar o piano com o aspirador ligado. Mesmo a TV às vezes incomoda. Claro que a gente também vai aprendendo com o tempo a focar e entrar dentro do piano. A minha loja, por exemplo, fica numa avenida aqui em Curitiba, numa via rápida, que é o dia inteiro, carro, ônibus, moto, uma barulheira. Mas a gente tem que aprender a focar, entrar dentro do piano e esquecer o que está por fora. Mas é uma dica legal. Eu afinava, faz tempo que eu não vou para lá, sul de Minas, em Pozo Alegre, num conservatório muito grande que tem lá. E eu gostava de afinar aos domingos, quando não tinha aula, não tinha violino tocando em outras salas, nada incomodava. Então às vezes eu falava, olha, sábado que horas termina a aula? Acaba às seis da tarde. Então eu fazia as afinações até umas dez, onze da noite. Domingo, o dia inteiro afinando, é muito melhor, o instrumento fica melhor afinado. A doutora Piano quer falar alguma coisa? Mostra aqui que eu não enxergo. Se alguém tiver pergunta, pessoal, pode mandar, a gente vai responder depois da live, tá? A gente entra nas redes sociais e responde aí para vocês. Alguém pergunta, afinar com o software, né? Se é eficaz. Olha, eu particularmente não aconselho. Eu tenho amigos nossos, inclusive, que também são doutores pianos. Depois até quem quiser também saber na sua região qual afinador você indica, pode nos perguntar. A gente vai indicar, tem vários aí que trabalham em parceria com a gente. Tem alguns que afinam, inclusive, com aparelho eletrônico. Nada contra. Isso é modernidade, né? Antigamente se falava que quem afinava com o aparelho é porque não sabe, mas não é bem assim, não. A modernidade veio para ajudar. Eu aprendi a afinar de ouvido e não quis, entre aspas, viciar meu ouvido no aparelho. Eu não preciso depender do aparelho, do ponteiro e de som para afinar. Mas nada contra. Tem gente que faz essa afinação com o aparelho e fica perfeito. Agora, software e o que a gente aprende em YouTube, nada contra. Mas é o que eu falo. Se você fica, digamos, meia hora ali para afinar uma corda com a chave, vai e vem, vai e vem, você vai amolecer, você vai espanar uma cravelha, você vai ter que chamar um técnico para trocar essa cravelha, você vai gastar o dobro do que você ia gastar se você tivesse chamado um bom profissional para fazer o serviço. Então, se você tem interesse, por exemplo, em aprender a afinar piano, de repente a gente pode até dar alguma dica de cursos e tal. Hoje, no Brasil, infelizmente eu desconheço. A Fritz Dobbert, se não me engano, até um tempo atrás, tinha um curso lá de 30 dias, o que é muito pouco, mas é pelo menos uma base, né, para dar um pontapé inicial. O meu filho fez esse curso lá e veio com essa base da escala. Mas, claro, um mês é muito pouco, a gente teve que colocar ele na estrada, ensinando, e hoje ele está afinando o piano, está andando com as próprias pernas aí, está andando com os próprios ouvidos, como a gente disse. Mais alguma coisinha lá? Uma pergunta. A última vez, a última vez que eu ia entrar no piano principal, a pessoa que estava falando disse que eu poderia entrar no toque, mas disse que tudo isso aconteceu, é correto? Possivelmente ele estava em meio tom abaixo. Por exemplo, eu falo que eu afino em lá, porque o meu diapasão é lá. Existem alguns pianos que ficam muito tempo sem afinar, e logicamente com o passar do tempo vai enferrujando corda, ele vai ficando um idoso, né, digamos assim. Então, é muito arriscado você subir a tonalidade. Pode ser feito? Pode, mas o risco de arrebentar a corda é grande. Quando é corda lisa é fácil, a gente tem até na nossa maleta, ele leva algumas cordas para reparo. Mas, quando estoura um bordão, por exemplo, né, o bordão, vamos ver se a câmera aqui do lado pega. O bordão é esse aço, como os outros, só que ele é um pouquinho mais grosso, enrolado com cobre. Aqui na primeira oitava, é uma camada. Depois, aqui nas últimas cordas, são duas camadas de cobre. Além de ser uma corda com custo elevado para fazer, não é em todo lugar que se encontra, né, não é em toda esquina que você vai encontrar uma máquina de fazer bordão. Então, quando o piano está muito baixo, né, muito abaixo da tonalidade, às vezes chega a ficar um tom abaixo, a gente desaconselha colocar no diapasão, a não ser que a pessoa esteja disposta, talvez, trocar um encordoamento completo, e automaticamente um jogo de cravelhas também. Porque uma vez que você desencordoou o piano e tirou a cravelha, não pode ser colocada a mesma cravelha que ela vai ficar espanada, né. Então, você tem que trocar todo o jogo de cravelhas também. Isso é um serviço com custo muito alto e desaconselho. Rosângela, a gente sempre diz assim, depende muito do seu ouvido. Se o teu ouvido não nota, ah, faz, sei lá, muito tempo que eu não afino, mas eu acho que tá bom. Bom ele não vai estar, é que como ele vai desafinando aos poucos, lentamente, dia após dia, você acaba não notando, e você acaba acostumando com o som dele. Mas como eu falei, depois eu vou até falar sobre esse livro que eu tenho, que eu li, que fala sobre isso. Se um piano, cientificamente, estritamente, não fica 24 horas afinado, você imagina um ano, que já é um período muito grande. Mas eu aconselho você a afinar uma vez ao ano, no mínimo. Agora, se o seu ouvido é chato, você nota que tá desafinado, eu sempre brinco, a gente como afinador se perguntasse, Márcio, o teu piano se afina de quanto em quanto tempo? Se ele começar a te incomodar. O ideal é uma vez ao mês. Claro que a gente sabe que tem esse custo do trabalho, mas duas vezes ao ano é o ideal pra casa, no mínimo, uma vez ao ano. Basicamente, a massagem que o martelo faz nas cordas, como eu mostrei, o ataque do martelo, tem algumas composições, inclusive, que o ataque é muito forte, então ele vai batendo na corda, e ele vai trabalhando essa corda. A cravelha em si não mexe, a cravelha tá super presa, mas a corda vai fazendo essa massagem. Mas como assim se eu não toquei, eu afinei meu piano, tranquei, ninguém tocou, e ele desafinou. Aí a principal causa é a mudança de temperatura, mudança climática. A madeira trabalha, a tabua harmônica trabalha, ela encolhe, ela expande em pequenas proporções, e a corda também trabalha. Tudo isso faz com que ele vá caindo um hertz após o outro, até, como eu digo, às vezes chega a ficar meio tom abaixo, que é muita coisa. Marina, aí são diversas possibilidades. Pode ter caído uma sujeirinha. A Landerson, dá um help, um help, por exemplo, pra mim, que deixa eu achar um. Vai isso aqui mesmo. Por exemplo, eu tenho clientes que perguntam, o que é bom deixar no piano pra evitar inseto? traça. A doutora piano ali sempre indica uns sachezinhos com cravo, pimenta do reino em grão, mas dentro de um sachê. Coloca assim, num cantinho, no outro cantinho. Tem cliente que às vezes solta, por exemplo, os cravos aqui, no meio do mecanismo. Caiu um cravo aqui. O que vai acontecer? A tecla tá presa. Inclusive, às vezes, prende duas, né? Então, às vezes, a pessoa acha que um problema será que aconteceu com o meu piano? Não é nada. É só tirar a tecla. Quando a gente tira a tecla, a gente vê lá uma bolinha, um cravinho que caiu. Pronto. Tá resolvido o problema. Mas é que fora esse, esse caso, pode ser inúmeras coisas. O piano tem várias molas, tem várias regulagens. Pode ser um mecanismo que tá preso, um eixo que prendeu devido à umidade, a incha. Em regiões aqui do sul, por exemplo, é muito comum pegar um tempo de umidade, chuvas. Então, um simples rechinho que prende ali vai começar a prender o martelo. Às vezes, não é nem a tecla que tá presa. Às vezes, é o martelo. Você toca, ele tá preso lá. E pode ser essa entrada de rato. Às vezes, o rato entra, ele come esses fitilhos aqui. A gente já pegou o piano que tinha ninho de rato com seis ratos, ratinhos, né? Camundongo, pequenininho, mortos aqui embaixo do teclado. porque aqui você pode ver ele tem um espaço aqui, um vão entre a mesa do teclado e a tecla. Então, ali ele come feltro, aquele feltro de surdina que vai aqui em cima e vai fazendo ninho e isso, logicamente, prejudica também o funcionamento do piano. Mais alguma, Fernando? Hoje os pianos mais modernos, eles são menores e a chapa também é um pouco mais fina, tão resistente quanto os antigos, mas tecnologia também ajudou nisso, né? Piano Ensenfelder, por exemplo, novo, esse piano aqui pesa em média de 220 quilos. Os antigos, aqueles grandes, de 138, de altura, chegam a pesar 280 quilos, tem pianos alemães, bem robustos mesmo, Blitner, Steinway, chega a pesar 320 quilos, estou falando de vertical, tá? Calda, geralmente é de 400, 500 quilos para cima até 700 quilos que é um caldo orquestral. Mais ou menos esse o peso. Piano eletrônico, ele vem afinado de fábrica, né? Aí sim entra o software. Tanto que tem os, eu não entendo muito dessa parte de eletrônica, mas hoje, por exemplo, tem software que se você toca num piano nesse Enfelder e quer tocar com o som de um Steinway orquestral, você, não é sampler que chama, né? Não me lembro o nome do... Bom, no próprio pendrive, você conecta o pendrive e ele sai um som de um Steinway, por exemplo, já com afinação e timbre. Isso tudo já é software, não é o ouvido humano que vai lá afinar. Também pode ser várias coisas. Se quebrou uma corda, por exemplo, e você toca, vai reverberar no piano todo, na tábua harmônica toda. Pode ser, o mais grave, digamos, seria a própria tábua harmônica descolada ou trincada. Nós, por exemplo, fomos fazer algumas afinações no Nordeste do Brasil e no Centro-Oeste. Acho que na região de Tocantins, né, meu bem? Que era muita seca. Brasília também, né? Clima muito seco e a tábua harmônica, você tem que manter um desumidificador ou até um balde de água atrás dele, de tão seco que é. A gente foi no Oeste da Bahia ali, Luiz Eduardo Magalhães, muitos pianos com a tábua harmônica chegavam a ter meio centímetro de distância, né, de uma tábua na outra e ela tem que ser colada. Isso tudo fica reverberando, é o famoso som de taquara rachada e nada mais é do que isso mesmo, é a tábua que descolou, rachou, as costelas que vão atrás dela também tem que estar muito bem presas. Pode ser isso, eu indico chamar um técnico para avaliar. É mito, é mito porque é que assim, quanto maior o piano, menos você nota, porque o som é mais suave, a tábua harmônica é maior, o molejo é maior, né, então o pequenininho, qualquer mudança de temperatura que ele der, ou que ele trabalhou, já vai desafinar, então você nota mais, mas assim, em termos de afinação em si, a corda desafinou, não existe, o piano de cauda ou vertical tem que ser feita a manutenção periódica, mesmo que ter ouvido ache que tá bom, você pode chamar um técnico para fazer os testes, ou se você tiver mesmo, hoje tem até aplicativo no celular, você coloca lá, você vai ver que o ponteirinho já tá balançando, então a dica é afine seu piano regularmente. Pode ser também, o piano tem um desgaste maior, logicamente, geralmente no centro, né, do teclado, onde é mais usado, então é ali que geralmente dá mais problema, pode ser uma simples regulagem, pode ser um feltro que caiu, diversas coisas, né, é como eu falei, às vezes caiu um grãozinho, a gente já pegou palheta de violão, grampo de cabelo, caneta em piano de cauda, os professores vão me corrigir aí, se já não é verdade que, quando abre a tampa do piano de cauda, voa a caneta lá para dentro, doutor piano, meu piano tá tudo preso lá dentro, você vai ver, é uma caneta que caiu lá dentro. Legal, agora a Luciana tá perguntando, meu esse infelder de 1990, ele fica com muito pó de madeira na parte, na parte de madeira do teclado, o que que pode ser? Pó na parte de madeira de teclado, o teclado pode ser cupim, né, tem que ver que tipo de pó que é, se quiser até, depois mandar pra gente uma foto, né, mostrando que tipo de pó que é, mas normalmente é cupim que solta essa poeirinha ali, ele faz um montinho ali, tem que observar, porque tem muita madeira interna do piano, que é uma madeira mole, e os cupins gostam mesmo. Legal, e também estão perguntando, a Lilian tá preocupada, nesse momento de pandemia, o álcool em gel, é recomendado? pra passar o álcool em si no piano, pra fazer limpeza? De forma alguma, o álcool em gel, só em uma possibilidade, quando o piano é tecla de plavinil, que é a tecla de plástico, você pode passar levemente num paninho, e vai lá e dar uma limpadinha, uma esterilizada na tecla, mas não é pra ficar esfregando, tá? Tecla de marfim, já não pode passar, no móvel nem pensar, no móvel a doutora piano sabe melhor que eu, o que que você passa? Um pedasado, com sabão neutro, e vocês vão limpar no pano, e não deixar o pano encharcado, só passa o pano úmido, torcidinho, torcidinho, na parte da madeira do piano, no teclado também, eu aconselho, em vez de usar álcool em gel, porque o álcool em gel, ele tem alguns produtos químicos, que também pode prejudicar, usar o álcool líquido, 70%, também a mesma coisa, não pode encharcar o paninho, só umedece o pano, pra poder passar o teclado, e fazer essa... E até porque, por exemplo, entrou um aluno, ele vai esterilizar a mão, vai passar o álcool em gel, a mão está esterilizada, o piano já está, terminou a aula, entrou o outro aluno, ele vai passar o álcool em gel na mão, ou seja, não precisa ficar com essa neura, de ficar limpando o teclado de piano, o próprio aluno já passou o álcool em gel, então a mão já está esterilizada, não se preocupe com isso. Produção, podia trazer um golinho de água pra mim, por favor? Sobre a limpeza interna do piano, como que é recomendado? A limpeza interna, eu recomendo que seja feita somente, quando o técnico for, ele mesmo faz, tem que desmontar a mecânica, tira teclado, então, embaixo do teclado, muito obrigado, embaixo do teclado, tem algumas arruelinhas de... deixa eu pegar aqui pra mostrar, deixa eu pegar aqui pra mostrar, bom, eu não vou desmontar agora, mas o mecanismo, basicamente, tirou essas três arruelas aqui, sai o mecanismo, daí a gente vai fazer a limpeza no teclado, quando você tira uma tecla, você vai perceber que aqui embaixo, tem uma arruelinha de feltro, esse piano como é novo, é perfeito, ele não tem mais nada, ele só tem uma arruelinha de feltro, os pianos mais antigos, tem algumas de papel, papel, papelão, papel de seda, depende da espessura colocada, e isso é o que nivela o piano, então, às vezes você vai fazer em casa, ah, eu vou limpar meu piano, quando você ergue a tecla, sai os papéis juntos, sai o feltro juntos, você já não sabe mais onde colocar, isso tudo vai fazer, desregular completamente o teclado, né, do piano, então eu não recomendo você fazer limpeza interna em casa, melhor chamar o técnico que ele mesmo faz, não tem muito produto, não tem muito segredo, passar um aspirador, um paninho bem torcido, e depois fazer os sachezinhos com os produtinhos lá, que a gente indicou, pode colocar uma cânfora também, que é mais cheirosa que a naftalina, para espantar insetos. Você também está perguntando em relação à umidade, vale a pena comprar aquela barra elétrica, e quantos produtos antimofov viram gel ao absorver a umidade? Olha, a umidade vale a pena, depende da região que você mora, se for realmente muito úmido, aquele equipamento chama Dump Chaser, vale a pena sim, ele vai absorver a umidade. Quando é, não é tão grande a umidade, mas tem, que é o nosso caso aqui no sul, eu tenho usado muito silica gel, silica gel nada mais é do que aqueles produtinhos que vem até dentro de sapato, uns sachezinhos dentro de remédio, aqui tem casas que vendem até em pacotes de um quilo, sachês, e ele é muito interessante que ele é colorido, ele é azul, então você compra ele e coloca lá no sachezinho, sempre em sachezinhos, nunca solta no piano avulso. E quando ele está úmido, ele fica cor de rosa, então você uma vez por mês vai lá e levantou o sachê, está cor de rosa, coloca no refratário, coloca no forno, esquenta um pouquinho, ele volta a secar, fica azul, põe no piano de novo, isso dura muitos anos e é muito eficaz, silica gel. Quando o piano está em um lugar que bate o sol, tem algum problema? Tem sim, tem, porque o sol também mexe com a mudança de temperatura, principalmente através do vidro, ele esquenta muito, e também danifica a parte do móvel, a parte de verniz, ele vai queimando aos pouquinhos, muitas vezes perguntam para mim, piano branco, amarelo, ele queima? Todos eles queimam, o marrom, o preto queima, só que o branco é mais visível, justamente pela ação dos raios solares e da luz também, quando a luz é muito forte, hoje em dia são luzes de LED e não tem tanto problema, mas antigamente as incandescentes também prejudicavam o verniz do piano. É aconselhado colocar um insufilme, uma cortina, alguma coisa assim. O Jaime está perguntando, quando passa álcool, é bom passar um pano úmido com água bem torcido para evitar danificá-lo? Não há necessidade, se você passar, como a gente falou, só uma, como se diz, dá um susto no teclado, não é para ficar esfregando o álcool, não é para ter essa neura, mas pode se passar também, um pano úmido bem torcidinho. A gente faz limpeza de teclas, clareamento, o que eu uso, que tipo de produto? Olha, a gente usa um muito simples, que é fácil de encontrar em qualquer posto de gasolina, ou até em supermercado, chama-se cera Grand Prix. É aquela pasta amarela, umedece bem, de leve o pano, e pode fazer um polimento na tecla branca, e nas pretas também, se for de plástico, que ela vai voltar à textura normal, e vai tirar a sujeira, o encardido, que às vezes fica. Isso também, claro, eu não sei, cada um trabalha de uma maneira, a gente tem esse cuidado, quando a gente vai afinar um piano, a gente fala que a nossa manutenção custa o valor X, porque a gente já faz a limpeza de teclado, já faz a limpeza interna, a doutora piano já passa o cheirinho dela lá, que a gente sabe que fica um cheirinho gostoso dentro do piano, então a gente já faz uma manutenção bem completa. O senhor, também, quem quer afinar o piano? Onde encontra o doutor piano? Ela chegou a falar de que lugar é? Não? Bom, nós moramos em Curitiba, que é o nosso quartel general, e as redes sociais também tem todos os contatos, site, e-mail, tudo mais, e várias regiões do Brasil, a gente tem os nossos parceiros também, tem o doutor piano no Rio Grande do Sul, Arthur, Ferreira, Ribeirão, Mota, BH, Kersten, Tienes no Rio, aí me lembrando, Salvador, o Norberto, Jonas, Recife, Rio Grande do Sul, Arthur, São Paulo também, Rubens, Casa Levinho, São Paulo, a gente tem assim, várias regiões que a gente tem parceiros que a gente indica com total confiança, né, pode entrar em contato comigo depois, mandar um e-mail para a gente, que a gente vai te atender e te indicar um bom técnico. Agora, a última pergunta que já estamos finalizando o tempo aqui, perguntaram, que tipo de ação pode retardar a desafinação do piano? Olha, para desafinar mais, uma afinação mais tardia, se é que está bem colocado, seria você manter, por exemplo, um ar-condicionado ligado constantemente. Quando a gente vai afinar um piano em teatro, a gente sempre pede para o pessoal ligar o ar três horas antes, para a gente já chegar lá, o piano já está um pouco mais climatizado. Então, se você falar, olha, eu quero afinar o piano uma vez por ano, e não sentir essa desafinação. É difícil, você teria que deixar uma temperatura constante, regular, e aí também tem a ação da marteleira, se você toca músicas com muita força, com muito ataque, com ar ou sem ar vai desafinar. Então, instrumento acústico, não adianta você se preocupar em não afinar, você vai ter que afinar. Já está terminando? Bom, o livro que eu falei que eu ia comentar, quem escreveu foi o Dr. Bright White, já é falecido, ele era membro da Sociedade Americana de Acústica, e eu tive a sorte de comprar esse livro de um grande amigo que é, eu diria que é o mestre da afinação no Brasil, ele que deveria estar aqui no meu lugar, inclusive, de Jauma Carvalho, ele que fez a tradução desse livro. Um grande abraço, Jauma. E pessoal, a gente está à disposição, muito obrigado aí pela, pelo convite, né, pela oportunidade, e obrigado a Desinfelder, obrigado a Natália e Fernando, a Landerson, a doutora Piano, Lu, Valéria, um grande beijo. Se Deus quiser, nos vemos na próxima, pessoalmente, tá bom? Grande abraço, boa tarde a todos.